Em novembro, Cuba ordenou a retirada de mais de 8 mil médicos que prestavam serviços no Brasil. As profissionais que estavam em Andradas já retornaram ao país. Com essa desistência, os postos de estratégia da família receberam médicos brasileiros que se cadastraram no programa Mais Médicos. Tainan Isidoro está atuando no posto localizado no bairro do Horto. Natural de Machado se formou recentemente em Universidade de Pouso Alegre. O projeto a princípio é voltado para suprir a demanda, sobretudo nessas localidades que são menos favorecidas. A população de Andradas é uma população muito acolhedora, de forma que eu não tive problemas em relação aos atendimentos. Me adaptei muito bem à cidade, aos atendimentos também, como é um atendimento básico de saúde. Nós já estamos bem capacitados a fazê-lo e sendo bem recebido com a população, isso fica de certa forma até mais fácil. Então tem sido um contato muito agradável com a população. Eu acredito que a população gostou bastante que nós, brasileiros, pudéssemos atendê-los, tivéssemos essa oportunidade de poder contribuir de alguma forma para a saúde. No posto localizado no Jardim Mantiqueira, assumiu os trabalhos a médica Ellen Vasconcelos, natural também de Machado e formada por Universidade de Alfenas. Optou por se inscrever no programa Mais Médicos. Foi selecionada para trabalhar em uma das áreas que mais gosta. Foi excelente, porque eu sempre gostei mais da atenção primária do que da correria do pronto-socorro, muito estresse, e para mim poder ficar aqui acompanhando o paciente, tendo tempo para conversar, esclarecer, orientar, acho que é mais importante do que você pegar o paciente já grave e tentar reverter a situação. Semana passada mesmo já atendi quase 50 pacientes, já marcamos retorno, já conseguimos começar a dar seguimento no tratamento ou na prevenção. Sim, para mim o mais importante do país é isso, é a atenção básica para evitar que aconteça doença. Coisas simples como dieta, exercício físico, pacientes que já tenham histórico de alguma doença, poder fazer aquele rastreamento para evitar o desfecho, evitar que aconteça doença ou evitar o pior para ele. No posto localizado no Jardim Rio Negro, os atendimentos são de responsabilidade do médico William de Souza, que já fazia parte do Mais Médicos antes da desistência dos cubanos. Natural de Ipuyuna, formado na Bolívia, atua em Andradas há quase dois anos. De acordo com ele, o programa de estratégia da família representa um grande aprendizado e proporciona maior proximidade com o paciente. Para mim foi excelente, sim, que eu aprendi muito sobre o ESF mesmo e a importância dele no município. Ele tem um diferencial maior dele, são as visitas domiciliárias, mas aqui a gente tem tempo para investigar o paciente, não precisa estar correndo com as consultas, tudo isso a gente pode fazer com calma, criar um vínculo com o paciente. Na opinião dos profissionais que estão atuando em Andradas, o Mais Médicos oferece a oportunidade de crescimento e também auxilia os recém-formados a criarem uma carreira. Acaba que a gente fixa num lugar só, não tem que ficar pegando rodovia, estrada de um plantão para outro, acaba que é cansativo 12 horas de trabalho. Aqui a gente fica 8 horas, tem as consultas mais light, a gente dá o seguimento para o paciente, acaba que fixa na mesma cidade. Sim, o Mais Médicos é um programa que nos ajudou muito nesse sentido no início da carreira. Por mais que as oportunidades para o profissional médico hoje no nosso país sejam boas, o início de carreira sempre é mais difícil, é mais desafiador. E com o Mais Médicos, como é um atendimento básico de saúde, a gente consegue esse início de forma mais tranquila. Também a questão financeira é muito interessante. Sim, eu pretendo fazer pediatria, mas até lá gosto muito de médico da saúde da comunidade, gosto de sempre orientar, explicar para o paciente o que é melhor para ele. Porque muitas vezes o paciente é desinformado daquilo. Para a gente é uma coisa tão comum, mas para ele ele não sabe da importância de, por exemplo, tirar o sal da comida, tirar o açúcar daquele cafezinho que ele toma todo dia. Isso para ele é uma coisa tão cotidiana que ele não percebe o risco disso. E aí E aí E aí Obrigado.